Bom, gente, eu tô treinando pra minha maratona. É claro, gente, vai ser um... algo assim, como um símbolo pra mim, né? Que já perdi 40 quilos. Lembre que quando eu comecei a correr, tentar correr com 128 quilos, eu queria muito, mas eu não tinha condição. Eu sentia muita fadiga. E hoje eu corri 35 minutos diretão, diretão mesmo, sem parar. Cara, isso é surreal, né? Eu comecei a correr com 125 quilos, né? Intercalando dois andando e um correndo, com muita dificuldade. E com o tempo fui treinando e agora já tô correndo 35 minutos direto, mesmo ainda bem acima do peso. Imagina quando eu perder mais uns 30 quilos. Então é isso, gente. A gente tem que primeiro ter a atitude. Falar, cara, eu vou começar devagarinho, ter paciência, ter foco e persistência. Não pode desistir nunca. É isso aí, gente. Força e fé. Coragem.